Nota de Falecimento CCB Irmão Paulo Manuel Teixeira Querida Irmandade, na tarde de 6 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus achou graça em levar para o seu reino de glória nosso caro irmão Paulo Manuel Teixeira. Aos 79 anos de idade, contava com 67 anos de batizado e era de uma família muito antiga e pioneira do Jardim Paulista. Em Piracicaba, onde também foi sua comum congregação por todos esses anos. O velório será hoje dia 7 de setembro de 2022 na sala 8 do Cemitério da Saudade. Das 7 horas e 30 minutos até às 14 horas. O serviço divino no funeral será às 13 horas. Apresentamos em oração esta família enlutada junto à nossa Irmandade, para que o Senhor console os corações de todos.